Bom dia! Ainda deitado na cama para desejar um feliz domingo para todos nós e dizer para vocês assistirem os vídeos dos canais que eu sou inscrito e gosto muito. Mara Dicas e Receita, de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Ela é de Barbacena desde que ela era pequena, né, Mara? E o outro canal que a Mara também tem, que chama-se Mara Boneca Herbor, eu sempre me gasgo. O Dário Moraes, de Bragança Paulista, que dá dicas de decoração de Natal. As dicas do Dário são simplesmente top. O canal Dia a Dia com Adriano Inbelino, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Ele dá dicas de planta, ele dá dicas de... que ele já teve, parece que fazenda no interior aqui de São Paulo. Ele fala do dia a dia e cozinha muito bem. Tem um... uma venda, né, também. O canal dia a dia... não, o canal do Juju, perdão. Juju é aqui de São Paulo, perto da minha região. Acho que o Juju mora em Taquera, eu sou da Vila Matilde. O Juju sempre muito bacana, com todos nós que somos inscritos no canal dele, ele sempre divulga. O Juju parece que trabalha com a área da beleza, né, Juju? É isso. Vão conhecer também o canal do Juju. Vão conhecer também o canal do Milton de Porto Alegre, o Navegante Criminal, que fala... relata sobre crimes que aconteceram não só aqui no Brasil, Brasil, mas mundo afora, de uma forma muito bacana, muito legal. E o canal que eu também divulgo de um grande artista, que é a Thalia Bombinha. Ela é uma artista aqui de São Paulo, muito famosa, que faz shows na noite LGBTQIA+. Vão conhecer o canal da Thalia. Muitos devem conhecer, mas não associa o nome à pessoa. É isso, pessoal. Conheça também o canal, é que eu não lembro agora, é sobre plantas. Acho que é Juliana, não lembro, que eu sou novo, inscrito no canal dela, foi através do Navegante Criminal. Vai dar uma olhada no canal do Navegante, nos comentários que ela está lá. Me perdoe, mas eu vou colocar o seu canal. É isso. Um bom domingo para todos nós, que seja um domingo abençoado, um domingo de muita paz, que se inicia uma nova semana. Daqui uma semana estamos no Natal, daqui mais outra semana estaremos em 2023. Que 2023 possa nos trazer a tão sonhada paz para todos nós, a comida no prato de todos nós, o emprego e, principalmente, que tudo de ruim que aconteceu nesses últimos anos fique bem distante do nosso planeta Terra. Que assim seja, graças a Deus.